Depois eu vou pensar em duas possibilidades, um nervo pode comprimir, pode comprimir não, pode ser realizado por duas maneiras, basicamente, entre aspas. Primeira, por compressão. Segunda, por estiramento, que ele chama totalmente sensibilização. Eu vou testar, primeiro, se eu faço uma inclinação homo lateral, no meu lado eu estou testando aqui a compressão. E vou verificar se melhora ou pior o movimento. Melhor, né? Melhor, né? Melhor, né? Melhor, né? Melhor, né? Melhor o movimento. Volta. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, inclinação contra a lateral, vou simular o estiramento da região e peço para abrir o braço. Devagar. E vamos ver se ela sente alguma coisa. Sim. Já sente ali, ó. O que é que a gente percebeu aqui nesse momento? Que quando ela estira, é pior, quando ela aproxima, libera. Nesse caso aqui a gente vai considerar a lesão o que está mais restrito. A lesão de estiramento. Ela é uma paciente. Se você fosse fazer a mal posição neural da cervical ou do nervo superior, você não começaria fazendo já a manobra para a periferia, para os nervos mediano, radial, não. Você vai começar fazendo a manobra para a raiz sair do cálculo, que é o que eu vou mostrar agora. Por quê? Porque ela já tem o nervo que está estirado. Se você já coloca em maior atenção, você vai, em vez de ter uma resposta positiva, você vai ter uma resposta pontua. Então, vamos lá.